E olha, moradores de Prudente que vivem em áreas de risco ou de preservação permanente no Jardim Sumaré e Cambuci vão se mudar para um lugar seguro. A medida faz parte de uma decisão da Justiça. Representantes da Prefeitura e do Ministério Público se reuniram no Matarazzo com 26 famílias. Nesse encontro foram assinados contratos de concessão de posse de terrenos públicos que a Prefeitura cedeu para esses moradores no Jardim Belo Galindo e parte do Jardim Sumaré. Isso representa muito para mim, para minha família. É uma situação que a gente vinha vivendo, né? Uma situação de calamidade ali, onde a gente morava, tudo tinha situações de esgoto, essas coisas que a gente não tinha. Isso representa um conforto a mais para mim, para minha família, para as outras pessoas, outros familiares meus. A Prefeitura também fez parceria com uma empresa privada para construir 26 casas que serão doadas para essas famílias. Essa medida faz parte de uma contrapartida que a empresa tem com a Prefeitura depois de vencer uma licitação para construir um condomínio na cidade. Essas pessoas só receberiam o terreno, mas numa parceria nós buscamos uma empresa, uma contrapartida. Empresas que vêm se instalar e construir na cidade precisa fazer uma outorga, um depósito, um recurso que a Prefeitura pode usar onde ela quiser. E nós preferimos, acertadamente, tirar as pessoas da área de vulnerabilidade, de áreas que essas pessoas acabaram adentrando por não ter condição de ter um imóvel, certo? Então, além da doação do terreno, nós estaremos entregando as casas. Eu louvo a ideia daqueles que fizeram isso, porque nós conseguimos carrear o recurso que tudo vai para o município, para a população, mas de um modo muito especial para essas pessoas que necessitam dessas casas e jamais teriam condições de construir. Quando se destinou o terreno há algum tempo para elas construírem, a gente viu que elas não tinham condições. E essa parceria possibilitou, então, que essas pessoas tenham agora, efetivamente, as suas casas. A saída desses moradores das áreas de risco fez parte de uma decisão da Justiça de Prudente.